Olá pessoal, eu sou o Ederson, meio campo do Flamengo, e você está acompanhando mais um perfil Cimento Mauá. Olha, minhas recordações na Seleção Brasileira Sub-17 são maravilhosas. Na verdade, inesquecíveis, né? É algo que eu vou carregar comigo para o resto da minha vida. Aquele grupo unido, aquele grupo de meninos ainda, que tinha um sonho em comum, que era ser campeão mundial. E nós conseguimos isso com qualidade, obviamente, no grupo, mas acima de tudo com muita união, né? O grupo era muito unido, vivia muito bem juntos, era um querendo ajudar o outro. E ali, creio que foi uma base para mim, uma base para mim de aprendizado e uma projeção para o meu futuro na carreira de futebol. Cheguei muito novo lá, acabei crescendo muito. E do lado pessoal também, acabei evoluindo muito como pessoa, porque eu acho que às vezes as dificuldades são os melhores professores, né? Então, indo cedo para a Europa, ficando longe da família, dos amigos, etc. Acabei evoluindo muito, tanto como ser humano e como atleta também, obviamente. O futebol europeu é um futebol muito dinâmico, muito exigente. O que fez com que eu me dedicasse cada vez mais para conseguir ter um bom futuro na carreira de jogador de futebol. E creio que, depois de 10 anos e meio lá na Europa, eu posso dizer que amadureci muito, aprendi muito e tive uma evolução constante lá na Europa. Eu tinha essa vontade de voltar para o Brasil, mas eu não queria voltar por voltar, voltar em qualquer equipe. Por isso essa minha escolha de voltar para o Flamengo, porque o Flamengo é um grande clube, é um clube onde eu sempre sonhei jogar. É um clube que tem a maior nação de torcida do Brasil. E esse era um dos meus objetivos, jogar e dar alegria para muitas pessoas. Então, por isso que eu escolhi o Flamengo e estou aqui trabalhando firme para isso. Para que eu possa ajudar e, com o meu trabalho, também proporcionar alegria a muitas pessoas, principalmente para a nação rubro-negra. Os treinos do Zé Ricardo são muito parecidos com os treinos dos times europeus, no sentido de intensidade e qualidade do treino. Hoje na Europa se faz muito isso, os treinos são mais curtos, porém muito intensos. E é o que realmente a gente encontra nos jogos. Então, treinar aquilo que você vai encontrar no jogo é importantíssimo para o desenvolvimento, não só pessoal de cada jogador, mas também do time como um todo. Então, creio que o time está muito contente com os treinos do Zé Ricardo. E a gente espera continuar fazendo um bom trabalho e colher bons frutos daqui até o final do ano. A recuperação está sendo boa, mesmo que seja uma lesão por uma pancada e que tem que ter um pouquinho de paciência, esperar absorver bem esse edema ósseo. Então, tem que esperar com muita paciência, mas o tratamento está sendo bem feito, intenso. Todos os dias, de manhã e de tarde, estou fazendo o tratamento e espero voltar o mais rápido possível e, sobretudo, ainda mais forte do que antes. Então, estou tranquilo e fico muito feliz também pelo apoio que tem sido dado a mim, por todos os companheiros, por todo mundo aqui do Flamengo, pelos torcedores também que têm me apoiado muito. e agradeço de coração a todos vocês e, em breve, estamos juntos aí nos campos para dar alegria para toda a nação rubro-negra. Legenda Adriana Zanotto